Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de Portos de Galinhas à noite Eu também, né meu amor? É, a Cris aprontou, viu? Pra ser cheio de amor assim por esse motivo Aí eu vou mostrar como as ruas elas ficam bem iluminadas e bem bonitas, tá? Vamos lá As lojinhas aqui, elas são o ponto alto do lugar Muita loja bacana, com muita coisinha de galinha vendendo Muito colorido Olha que legal, essa aqui Berloque, ouro com trato original da Itália Muita coisa bacana As lojinhas, na sua maioria, elas ficam abertas à noite Aqui a gente sai lá, não? Sai, sai aí, a gente não vai falar Ai, que cheiro bom Olha Que lindo aqui Esses pratinhos Aquela de margarida linda, né? Olha que loja mais linda Essa loja é a Pelas do Mar Não, perfeito Olha que legalzinho esse cajueiro Olha essa árvore, esse cajueiro Ele virou aqui e foi lá pra cima Olha que lindo E aqui a gente vai chegar na mesma rua do vídeo anterior Que é a rua dos guarda-chuvas É lindo demais isso aqui, ó Aqui Sempre tem setinhas em todos os lugares Aqui de Porto de Galinhas Olha que linda essa rua, gente Ela é a mesma Em mulher não se bate nem com uma flor Ela é a mesma que a gente filmou no outro Só que de dia Então vamos lá pra frente E aqui a gente sai onde, quilão? Comprei anel aqui Nessa loja Ah, é, né? Tem loja aqui pra tudo que é lado Pra tudo que é lado E restaurante E galinha Olha esse Olha esse Ia cair Eu ia achar bem feito Olha essa plaquinha Que legal Mãe Estou no paraíso E é realmente Um paraíso Aqui, gente Tudo muito bem cuidado Tudo limpinho Dá gosto você andar E você pode andar aqui Com Pode andar com o celular Sem problema nenhum As ruas aqui Elas são bem policiadas Sempre cheia de gente Muito barzinho Lojinha E a gente vai passeando E os meninos Oferecendo coisas A gente não sabe Pra onde a gente olha E aqui tem de tudo Tem coisa cara Tem coisa barata E coisa linda Eu só vi coisa linda Até agora Olha essa bolsinha aqui Eu achei linda Olha que lindo Lindos Olha aqui lá Essa bolsa aqui Bonita Mercadinho Ó Aberto A noite São várias ruazinhas No mesmo estilo A gente vai passando De uma pra outra Toda a rua aqui É assim Cheio de lojinhas Tem gente que vende coisa Na rua Ó Essa mulher Ela fica aqui tocando Esse negócio Que eu não sei o nome Aquele menino ali Fica na rua É Fazendo Fazendo Gafanhotinhos De De coisa Olha Olha como é lindinho Aí tem vários portais Daquele ali Ó Vários portais Desse Em vários lugares Da cidade Eu tô filmando amor Você vai filmar não Eu tô filmando Pipoca Estamos Estamos aqui Comprando Pipoca Como é o nome do senhor? Pipoca pro meu povo Pipoca pro meu povo A melhor de todas Aqui de Porto de Galinhas Ele fica sempre Aqui nessa esquina Mais de 20 anos Pois é Vamos experimentar Agora se essa pipoca É boa mesmo E a gente Tá aqui comendo pipoca E é boa a pipoca dele Ah Eu vou mostrar pra vocês O homem que fica dançando Com a mulher aqui Peraí Eu vou mostrar pra vocês a única coisa que eu não gosto daqui é porque tem muita gente oferecendo passeios e aí a gente aprendeu a gente disse que já fez aqui agora me falou né tu fez todos os passeios né sim claro que eu faço nessa lojinha presta atenção a coisa que eu acho linda ó essas redezinhas de galinha a móvel e galinha de tudo o que é jeito de pode crochê que menina 10 reais essa loja é toda beija bora bí vai bater a carinha ali na para comprar o remédio o remédio ou o negócio do celular já tinha esquecido ó amor vem aqui para tirar uma foto tua vem lá de onda vai ser avestalhada que eu amo até o orelhão daqui é de galinha atende aí amor que besteira fala fala acho que a molecada de hoje não sabia que tem isso aí isso aqui é uma arte de rua muito característica aqui de porto de galinhas eles trabalham no azulejo olha que lindo eles aos trabalhos incríveis como é teu nome moço Alberto esse Alberto ele você vem toda noite para cá é lindo trabalho deles ó obrigada viu Alberto eu acabei de comprar um brinquinho para mim aqui nessa loja fascinado o nome aqui em porto de galinhas vou mostrar aqui a porta como é teu nome e a Cris foi quem atendeu a gente e eles tem coisas lindíssimas ó eu amei esses essas partes aqui que é de aço cirúrgico que não que não inflama tem muita coisa bonita então se vocês virem em porto de galinhas vocês passem aqui procuram a Cris e falam Cris estive no YouTube de Margareth tem muita coisa linda aqui gente eu posso filmar essa sua vitrine aqui que eu achei tão linda pode olha só gente que lindinho essa vitrine com esses porta bolos olha só que bonitinho que fica ó bem charnoso é uma loja que vende vende bolo de rolo ó sabor da casa o bolo de rolo que não é rocambole é uma iguaria legitimamente pernambucana e eu amei essa vitrine aberta todos os dias bora que não ela fica aqui nessa galeria olha pra esse manequim que lindo olha essa loja aqui de enxoval que barato para que leoneto não olha essa essa aqui todo bordado de 2,20 por 1,60 por 59,90 gente olha o trabalho meu Deus e esse aqui toalha de fibra de coco por 39,90 que linda uma coxa de filé olha essa coxa que maravilhosa 299 lindo demais cada coisa mais linda do que a outra há alguns anos atrás quantos anos amor uns 15 anos 14 e 15 anos a gente acha que a gente tirou uma foto nessa pracinha mas a gente está numa dúvida terrível e eu vou mostrar pra vocês dona galinha olha olha dona galinha ela é bem bonita ó aqui eles é besta a cara a cara de galã de novela olha essa parede então esse vídeo rapidinho que nós mostramos um pouquinho da noite de porto de galinhas que a gente está apaixonado por essa cidade espero que vocês tenham gostado clique em curtir se tu não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho de notificação e aí 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 Legenda Adriana Zanotto